Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma receita de crômbulo de maçã. Essa é uma receita bem fácil, está pronta bem rápido e é muito boa para as tardes de inverno. Então, vamos lá! O primeiro que a gente tem que fazer é a cobertura. Então, eu vou colocar duas xícaras de chá de aveia em flocos, duas xícaras de chá de farinha de aveia, quatro colheres de manteiga ghee. Eu vou colocar duas colheres de xilitol de sencha. Esse aqui é um endulzante que tem baixo índice glicêmico. Por último, eu vou colocar uma colher de sweet leaf cook. Esse é um endulzante muito bom para cozinhar porque consiga chegar a altas temperaturas sem ter problema. Agora que estão todos os nossos ingredientes no recipiente, é só mexer com um garfo até que a textura este uniforme. E aí, eu vou deixar isso de lado para preparar a maçã. Para fazer o preparo da maçã, vamos ocupar outro recipiente. O primeiro é colocar a maçã. Essa aqui são quatro maçãs descascadas e picadas. Depois, eu vou colocar um colher de chá de canela em pó, dois colheres de chá de baunilha, uma colher de xilitol e uma colher de sweet leaf. Agora que eu tenho todos os ingredientes da maçã prontos, é só mexer um pouquinho. Eu vou pegar uma forma. Pode ser assim ou pode ser só redonda. E eu vou colocar a maçã primeiro. Agora que a maçã está pronta na forma, eu vou recuperar nossa cobertura e eu vou colocar em cima. Tem que quedar tudo bem coberto. Agora que está tudo na forma, é só colocar no forno em 170 graus e deixar o apple crumble por 20 minutos. Está pronto o nosso crumble de maçã. Agora é só servir. Se você gostou da receita, curte, compartilhe e se inscreva a nosso canal de YouTube.